Um novo ano se aproxima, com ele novos desafios e grandes oportunidades. Diante dos desafios, tudo que a vida requer de nós é que não nos falte coragem. Não temas, lembre-se sempre o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Que esse próximo ano seja um ano repleto de realizações. Que Deus ilumine você, toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe, um feliz ano novo a todo o povo, Juiz Furano. Que o nosso 22 seja bem melhor do que o 21, porque foi pesado esse ano. Que as pessoas tenham mais compaixão, mais respeito entre as pessoas, que eu acho que o que falta é isso. A experiência do Natal é uma experiência muito interessante na vida de todos nós. Quando somos crianças, nessa época do ano, esperamos sempre presentes, os brinquedos. Mas à medida que nós nos tornamos adultos, nós vamos vendo que os verdadeiros presentes são outros. São aqueles que estão contidos no nascimento de Cristo. É a mensagem do renascimento, da fé, da esperança, do acolhimento e da paridade, da partilha entre as pessoas. E a nossa mensagem de Natal para todos vocês é essa nesse ano, manter a esperança, crer no renascimento, crer na fé, praticar a partilha e a gente assim produzir um mundo melhor, um mundo mais cristão, como Cristo queria. Feliz Natal a todos. Desejo um Feliz Natal, que as pessoas esse ano vão ter a oportunidade de estar, as famílias unidas novamente, e isso possa ajudar a ter mais esperança para o próximo ano, que seja um ano melhor do que esses dois últimos anos aí que foram difíceis para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto